E vamos dar um tempinho? Vai ter um delayzinho? Vai, à medida que as pessoas entrarem, eu já sabe, né? Já. Já pode começar. Pronto. Agora eu aguardo, elas devem passar pra mim, que a gente já tá no ar. Eu aguardo ok? Uhum. Acho que a gente já tá no ar. Deixa eu perguntar aqui. Ok, já estamos no ar? Oi, Rê, em YouTube sim, em Face eu tô checando, tá? Mas pode dar início. Quer que eu aguarde mais um pouquinho no Face? Pessoal que tá no YouTube, nós estamos fazendo uma transmissão simultânea com o Facebook. Então a gente tá aguardando um pouquinho de delay pra ver se dá certo. Hoje de tarde eu fiz um teste, quem tava lá no Facebook assistiu e tinha dado certo. Então vamos aguardar um minutinho só pra ver se a gente consegue a conexão. Então, eu acho que sim, conseguimos a conexão, certo? Tá isso. Tá um. Então, boa noite, boa noite pessoal que tá acompanhando pelo YouTube e boa noite você que tá acompanhando pelo Facebook. Eu tenho um prazer de estar conversando hoje com o Bernardo Matos em mais um Roda da Voz, que é essa série de entrevistas com clientes, empreendedores e profissionais da Voz, que tá acontecendo toda segunda, quarta e sexta, às oito horas da noite. E o Bernardo Matos, gente, ele é cliente, tá? Além de ser cliente, ele é projetista de interface de voz, por isso que ele é meu cliente. Ele é projetista de interface de voz e especialista em experiência do usuário. O que que isso quer dizer? Bernardo, acho que a melhor coisa é você explicar, porque eu vou explicar do meu jeito. O meu jeito é assim, sabe o chatbot? Sabe a Ura? Sabe aquela assistente virtual que você conversa? Então, quem desenha? Como vai ser essa persona? Como vai ser essa voz? É ele. Ele é o cara. Então, é com ele que a gente vai conversar hoje. Boa noite, Bernardo. Obrigada por ter aceitado o convite de mais uma entrevista pra mim. Bom, boa noite, Regina. Eu que agradeço o convite. Boa noite a você. Boa noite a todo mundo que deve estar aí nos assistindo, né? É um prazer estar aqui. Eu espero que eu consiga ajudar de alguma forma, né? Compartilhando um pouco da minha experiência aí do dia a dia e do trabalho que a gente faz, né? Bom, de certa forma, é um pouco do que você disse. Eu sou, assim, projetista de interface de voz, que a gente resume mais ou menos assim, né? E especialista pelo projeto, pela criação da experiência dos usuários, usando ferramentas que têm interface de voz como forma de interação. Eu vi no seu currículo que você começou com TI, né? Você é formado em TI e aí já trabalhou com desenvolvimento de software, já foi líder no desenvolvimento de softwares. E aí você, há quanto tempo que você entrou nessa, nesse mercado de interface de voz? E quanto, e agora onde você tá, que é a Nuance, na Nuance Communications, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua carreira e da Nuance também, da empresa. Tá legal. Bom, eu sou, sim, eu venho, eu sou formado em ciências da computação, né? Fiz mestrado numa área que o pessoal da TI, todo mundo reconhece como a interação humana com o computador, né? Então, na verdade, eu já direcionei um pouco da minha atividade profissional para trabalhar com o que hoje a maioria das pessoas conhece como experiência do usuário, mas que no fundo é mais um termo, né? Que foi surgindo e sendo criado aí ao longo do tempo para poder classificar uma atividade profissional que existe em si também na área de TI, né? Que é, sei lá, houve uma evolução desses termos todos com o passar do tempo, então a gente tinha um trabalho que era feito de usabilidade lá atrás, de desenho da interação, de como, de forma simplificada, criar uma boa qualidade de uso, né? Para esses sistemas que a gente projeta, para esses softwares que a gente cria, né? Então, assim, desde essa época eu já venho trabalhando com isso e há oito anos já, né? Assim, eu resolvi entrar para esse universo dos sistemas, né? Dos dispositivos que têm a voz como forma de interação, mas que também são softwares, né? São ferramentas computadorizadas, né? E a convite, Alessandro, e eu conheci a Anúncia, e a Anúncia, ela é uma multinacional norte-americana, né? Com presença no Brasil desde 2002. Ela nasceu norte-americana ou ela nasceu na Europa? Ela nasceu norte-americana, né? Os primórdios da Anúncia, é uma empresa conhecida muito no mercado como uma das pioneiras para esse trabalho conosco, né? Ela incorporou algumas empresas europeias também, né? De sistemas de produção. É, exato. Com o crescimento, é claro, assim, a empresa veio também a partir de algumas outras funções que ocorreram na década de 90, né? Mas, com o passar do tempo, com o crescimento, com o desenvolvimento, ela também fez outras aquisições de outras empresas, né? E foi crescendo, mas ela tem um pouco no mercado esse reconhecimento e esse reconhecimento até de ser uma empresa que tem um certo pioneirismo nesse trabalho, né? De trabalhar com sistemas que têm aí a voz como uma das formas, né? Ou a forma principal de interação. Então, isso inclui reconhecimento de fala, aquelas ferramentas para transformar voz em texto, texto em voz, fazer o reconhecimento da voz e tratar aquilo, né? De alguma forma, então, a Nunes, ela tem presença global hoje, né? Assim, eu trabalho, em sua maioria, em projetos na América Latina, tanto aqui no Brasil, quanto em outros países da América Latina, né? E sou responsável para poder trabalhar com essa parte, né? Assim, de como que a gente vai criar boas experiências para os usuários que vão interagir com essas ferramentas, né? Então, o que a gente chama hoje de boa experiência, é claro que existe uma coisa meio, muito abrangente, assim, mas que vai desde o projeto, assim, da concepção, né? Assim, da interface que vai ser usada pelas pessoas para interagir com essas ferramentas, né? Até o trabalho que a gente faz de avaliação posterior dessas ferramentas, para saber se, enfim, elas têm qualidade suficiente para atender as pessoas, né? Então, assim... Pensando sempre no usuário, né? O que eu acho interessante é que o universo digital, com essa experiência do usuário, é focado muito na jornada do cliente, nesse atendimento do cliente, isso eu acho sensacional, que é um design da coisa, né? Isso, isso foi exatamente o que me cativou para poder ir para essa área, basicamente, mesmo na TI, né? Porque, assim, esse foco no usuário, ele foi ganhando, assim, uma importância gigantesca com o passar do tempo, né? Com o surgimento dessas empresas que se vendiam até como grandes empresas focadas em boas experiências de uso, né? Sim. Empresas que criavam interfaces diferenciadas, que você podia usar um dispositivo qualquer delas lá, e que seria completamente diferente de outros dispositivos com a mesma finalidade, né? Então, assim, eu quis até, desde sempre, profissionalmente, trabalhar com isso, né? Assim, como é que eu vou estar em contato com o usuário diretamente, né? Assim, conhecer as suas necessidades e tudo, e trabalhar para projetar, assim, sistemas que ofereçam essas boas experiências, né? Então, foi daí, foi por aí que eu comecei a cair no trabalho com a voz, né? Assim, e... E ele é ótimo nisso, gente. Eu queria que você explicasse como é que a gente faz esse... Como é que começa o seu trabalho? Chegou um projeto. Ah, primeiro, eu acho que é importante... Sabe o que eu acho, Bernardo? Porque eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo entende muito bem o que é o sistema de voz, né? É, da IA, da inteligência artificial. A gente tem uma inteligência artificial. Eu conheço três sistemas, três ferramentas que são usadas para a IA, que seria o sistema de URA, de DTS e o reconhecimento de voz. A gente conversou um pouco sobre isso com o Felipe, o Felipe Schopps. Mas eu acho que você pode também falar um pouquinho sobre isso. É isso, né? Que é basicamente as ferramentas para criar uma voz, para a IA. É, exato. Hoje a gente ouve muito falar em inteligência artificial, né? A Núcia mesmo é uma empresa que vende soluções baseadas em inteligência artificial também. É claro que o termo hoje ganhou um certo destaque, assim, né? Quando se fala nesse tipo de dispositivo, porque quer se falar em inteligência, quer se falar em dispositivos que são inteligentes, né? Sim. Mas, em si, o trabalho, nesse caso que é parte do meu trabalho também, ele está muito em mapear, assim, como que os usuários vão interagir com a ferramenta, né? O que os usuários vão poder fazer com aquela ferramenta, eu acho que é uma visão interessante de se ter. E nesse trabalho a gente considera tudo, desde as necessidades dos usuários, né? E fundamentalmente as restrições tecnológicas, que é o grande desafio. Ou seja, a gente vai trabalhar com dispositivo, com uma tecnologia, mas ela é limitada. Ela também tem suas limitações, né? Assim, a gente precisa conhecê-lo bem e precisa conhecer bem os usuários, com suas necessidades, seu perfil, o ambiente em que eles normalmente usam essas ferramentas, né? Então, o trabalho, ele começa por aí, né? Nesse entendimento, né? Como é que, quem são as pessoas que vão usar. E, fundamentalmente, até antes desse trabalho, a gente paralelamente conhece bem o cliente, né? Ou quem vai, ou quem está querendo criar uma ferramenta para que esses usuários utilizem, né? Que é a base da comunicação. É saber o que o cliente quer falar, para quem ele quer falar, quais são os meios que ele vai utilizar, em que momento que vai ser recebida essa mensagem, começa daí, né? É, exato. Então, assim, desde a ideia que uma empresa qualquer, por exemplo, ela tem, ah, eu vou criar uma ferramenta, né? Assim, eu preciso criar uma solução aqui para atender meus usuários, vai ser algo que tem que ser automatizado, porque eu não posso colocar gente que tem que poder fazer isso daqui. Até que vem, hoje, principalmente, né? Com o desenvolvimento das tecnologias aí, vem aquela ideia de, será que poderia ser algo que a pessoa pudesse interagir com a voz, né? Para facilitar, para ser mais rápido, para ser, para estar mais próximo das tecnologias que a gente tem utilizado na atualidade. Então, nessa ideia, nessa concepção, né? Se a gente já interage para conhecer essa necessidade, saber se efetivamente uma ferramenta, né? Com esse tipo de interação, pode atender aquela necessidade. Então, todo esse trabalho que as pessoas aí, em diferentes mercados estão acostumados, né? Eu estou chamando de branding, né? De conhecer a marca, de fazer lá um kick-off, de querer uma reunião inicial para entender a necessidade. A gente faz tudo isso também, né? Então, basicamente, assim, a gente precisa trabalhar num desenho, né? Ou num apiamento, ou numa criação de um fluxo, né? De como que esses usuários vão interagir com essa ferramenta. Depois que a gente entendeu, então, assim, olha, a gente foi lá, conheceu a empresa, vê mais ou menos como que essa empresa se posiciona no mercado, né? Entende qual que é a necessidade dela, o que que ela quer resolver com aquela ferramenta. Aí a gente vai começar a olhar para os usuários dessa empresa, né? Assim, quem são eles, de onde eles vêm, como que eles normalmente entram em contato com essa empresa, que forma que eles utilizam, né? Para interagir atualmente, como que ela pretende fazer, se isso vai casar com a necessidade deles ou não, né? Então, esse trabalho todo, ele está envolvido, né? Nesse desenho da experiência, vamos dizer assim, né? E a interface de voz, ela é uma forma de interação que a gente tem, né? Hoje em dia. Hoje está muito popular, porque, assim, as tecnologias se desenvolveram para isso, né? A gente está vendo uma série de dispositivos inteligentes aí na casa das pessoas, em que elas podem usar a voz para falar com elas, podem pegar o celular e fazer vários pedidos com a voz também, né? Mas ela era apenas uma... É uma das formas de interação. A gente tem várias outras. Pelo toque, né? A gente tem, às vezes, pelo gesto, pelo movimento. A facilidade da voz é que você fala 150 palavras por minuto, em média, e você digita, se eu não me engano, um terço disso. Acho que são 50, 40 e poucos. Eu não tenho certeza. Se alguém souber, pode colocar aqui embaixo. Porque a diferença é brutal, né? De rapidez, de velocidade que você ganha só falando, né? Exato. Então, assim, esses dispositivos, eles vieram muito também para atender a essa necessidade, né? Um pouco mais de agilidade. E também para aquelas limitações. Tanto pessoas que têm limitações de mobilidade, por exemplo, né? E de deficiência visual. De deficiência visual. Ou algo nesse sentido também, né? Que elas precisam de outras formas para poder interagir com as mesmas ferramentas, né? E, fundamentalmente, assim, até para o grande volume e maior, é criar essa facilidade. Como é que eu vou conseguir fazer algo mais fácil, algo mais ágil? Eu simplesmente falo, não preciso ligar, não preciso digitar, não preciso, né? Sim. É um trabalho muito maior para interagir. Então, daí, eu acho que veio o principal, né? O gatilho para desenvolver essas interfaces. É. Eu acho que até puxando um gancho um pouquinho, o que você tinha perguntado antes, Regina, é sobre essa questão da voz, que talvez as pessoas não conheçam tanto. A gente fala um pouquinho, né? A gente tem um pouquinho de... A gente escute um pouquinho a interface de voz, que tem isso, né? E tal. Poxa, algumas pessoas que vêm desse universo de trabalho aí da locução, que já conhecem bem um trabalho que é feito para publicidade, para o marketing, muitas delas ainda estão começando nesse universo, né? Assim, eu quero saber o que são essas interfaces de voz, eu preciso saber o que é isso que é feito com esses dispositivos, se é a mesma coisa que eu faço lá, se é algo parecido, se é algo diferente, né? Esse foi um universo que eu precisei conhecer bastante também, desde que eu iniciei meus trabalhos. assim, eu aproveitei, obviamente, o trabalho com a interface de voz é muito semelhante ao que a gente faz no desenvolvimento de outras interfaces para sistemas computacionais em geral, né? Mas a voz tem suas particularidades, né? E, assim, e, lógico, assim como você e outros profissionais da área conhecem bastante desse trabalho, né? Da voz em si, né? A voz como uma característica, como um sentido humano mesmo, assim, né? Existem algumas particularidades que vêm desse universo da tecnologia, né? Então, eu precisei aprender bastante sobre isso no início para poder conseguir juntar uma coisa à outra. À outra. O humano com a tecnologia. Com a tecnologia. O que é a voz de uma marca, por exemplo, né? É um conceito, assim, muita gente conhece, às vezes, desse mundo da publicidade, né? Desse trabalho que, por exemplo, tiveram de um sistema de atendimento por telefone, né? Assim, de uma publicidade que é feita na televisão, né? Então, assim, mas eu acho que nem todo mundo conhece o trabalho que é feito com voz para esses expositivos que casam e combinam algumas outras características, né? então, eu costumo dizer, assim, quando eu vou, por exemplo, procurar alguém ou conversar com alguém, né? Assim, o intuito de que essa pessoa seja a voz ou a nossa voz para um dispositivo, principalmente quando ela está participando, sei lá, de um casting inicial, algo assim, uma seleção inicial, se a pessoa não tem experiência nenhuma, por exemplo, com esse tipo de dispositivo, né? É. A gente fala assim, por exemplo, olha, imagina que você foi convidado, né? Assim, para um evento qualquer, né? Sei lá, para um jantar, um alheçado, algo desse tipo, e que você vai para esse evento e lá a maioria esmagadora das pessoas você não conhece, né? Você nunca viu, você não sabe quem é, né? Mas você vai ter que interagir com essas pessoas, né? Você pode estar acompanhando alguém, né? Nesse sentido. E quando você se prepara para fazer essa interação, como é que você faz, em geral, né? Assim, será que você, que vem à sua mente o quê? Você procura se apresentar baseado em quê, né? A gente sabe, por questão de estudo e pesquisa, que normalmente as pessoas focam em mostrar aquilo que é importante para elas, né? Assim, então eu estou numa conversa, eu vou lá, eu quero que as pessoas saibam quem eu sou, então eu vou lá e ajudo de uma certa maneira, eu escolho certas palavras, né? Para usar na conversa, eu faço algumas piadas ou não, dependendo do meu perfil que eu quero mostrar, né? Então eu apresento a minha versão ali para as pessoas, né? Que eu quero que eu seja cativante, engraçado, inteligente ou não, né? Então quando a gente fala sobre marca, a gente não faz algo diferente disso, na verdade a gente está ali para poder fazer uma apresentação para a marca, né? A grande particularidade é que você vai fazer isso exclusivamente com a voz. Então como seria você se apresentando numa situação como essa, por exemplo, sem que ninguém te visse, só com a sua voz, né? Será que você faria uso de alguns recursos? Você mudaria o seu tom? Você usaria algumas palavras? Depende do viés que eu quero mostrar. Se eu quero me mostrar mãe calorosa, meiga, maternal, se eu quero me mostrar executiva, uma coisa mais do dia a dia, ou, né, se eu quero mostrar que eu sou uma pessoa irritada, depende do viés que você quer mostrar. Calma, tranquila. Uma dinâmica, né? Eu acho que, então, com isso eu acho que as pessoas, mesmo as que elas já estão acostumadas a trabalhar em outro universo, por exemplo, elas já conseguem rapidamente visualizar em que sentido que a gente está falando que a gente usa a voz, né, nesses dispositivos. Então, eu quis discutir um pouquinho isso no início, só porque as pessoas entenderam um pouco esse conceito, que é a voz de uma má, que basicamente é o precursor do trabalho que a gente começa a fazer para chegar em coisas um pouquinho mais elaboradas, como persona, né? Exato. É isso que eu quero entrar, porque quando ele pega esse material, que é estudo o cliente, estuda o público, e aí ele faz uma árvore que é para onde vai caminhar essa interação, aí ele parte para a criação dessa persona. Conta como é que cria essa persona. Persona, tá, gente? O nome é persona. Exato, assim, é... Então, a persona, acho que, assim, grosso modo, a gente pode entender, eu acho que não é errado entender, é como a personalidade mesmo da marca, né, que a gente está ajudando a criar ali dentro, né, para poder interagir com as pessoas. A grande diferença do trabalho que a gente faz é que essa interação é exclusivamente por nós. Em alguns casos, aí eu estou falando exclusivamente dos dispositivos que têm a voz exclusivamente como forma de interação. A gente pode ter outros que a voz é só parte da interação. A gente, além de pensar na persona para a voz, a gente tem que pensar no visual. Ela vai aparecer, ela vai ser um assistente, Vai ter uma bonequinha. Vai ter uma cara. Exato. Eu estou chamando de bonequinha, mas nós já estamos muito perto de termos imagens de pessoas daqui a pouco criadas, né? Como se fosse carne e osso, mas elas não existem. Nós estamos muito perto disso já. Exato. Então, assim, para fazer um trabalho nesse sentido, não é diferente do que a gente faz para a voz também, que a primeira, fundamentalmente, é conhecer as características da marca, né? Assim, não sei, a gente tem lá uma empresa que quer criar uma ferramenta, então, eu preciso conhecer essa empresa, né? O que é importante para essa empresa, né? Qual que é o propósito da marca ali, dessa empresa, né? Os clientes, eles entendem o porquê dessa marca, né? Assim, quais são as motivações, eles sabem o que a marca pode fazer para eles, né? Esse conceito já existe da empresa? Por quê? Porque tudo isso a gente vai ter que levar para essa personagem, ou para essa personalidade, vamos dizer assim, que a gente está definindo. E aí você define, por exemplo, a idade, o sexo, quem ela é, como ela vive, a gente recebe uma descrição, eu diria que a persona é um briefing detalhadíssimo de, que a gente chama na publicidade de briefing, eu acho que em Sistemas e URA é a persona esse briefing detalhadíssimo do que vai ser essa pessoa que vai falar, como ela é, o caráter dela, não é isso? É, então, eu acho que é possível, isso é, com certeza, ela é isso e parte disso também como uma série de pequenos complementos assim, que vai ajudar a gente a criar esse personagem, então, assim, a persona, ela, ela, essencialmente, ela vai estar ali para representar a marca, então, é como que a marca se apresenta nessa personalidade, vamos dizer assim. É, é claro que hoje em dia para fazer esse trabalho aí é algo que as pessoas também tiveram que, até mesmo as da área de tecnologia tiveram que aprender ao longo do tempo, é que persona já é uma técnica mais antiga, ela não surgiu agora com essas interfaces de voz, né, assim, ela era muito utilizada também em interfaces visuais, a gente, só que com foco diferente, porque lá atrás, né, o que a gente fazia? Existiu todo um trabalho de pesquisa, né, do que seria persona para se trabalhar em sistemas que tem foco no usuário, né, ou são centrados no usuário, vamos dizer assim, ou seja, a gente se pretende ter qualidade de uso, né, basicamente, então a técnica lá atrás ela tinha uma finalidade diferente, ela ajudava, basicamente, todo mundo que está envolvido no projeto a manter esse foco no usuário, né, assim, e como que ela fazia isso? A gente criava alguns arquéticos, alguns perfis de pessoas, assim, que seriam os clientes, que seriam clientes, resumidamente, seriam clientes daquela ferramenta que a gente estava desenvolvendo, né, então a gente, vamos tentar pegar um universo, sei lá, de milhares de usuários e transformar em pequenos grupos, em que a gente vai ter uma pessoa representando basicamente cada um desses grupos, né, o que que se conseguiu com aquilo? A gente resumia muito facilmente, assim, aquele universo gigantesco de usuários num pequeno grupo, então todo mundo que estava ouvindo no projeto conseguia pensar nesses usuários de forma mais próxima, assim, né, falava assim, ah, é aquele usuário X, é aquele Y, é aquele Z, mas era um conjunto pequeno, porque a gente já tinha transformado todo aquele universo grande num universo menor, então isso era basicamente, assim, o que a gente famava ou resumia como uma persona de usuário ali, né, então se referia basicamente a uma técnica para você construir, né, interfaces mais preocupadas ou mais centradas nos usuários ali. Com o surgimento das interfaces de voz, esse conceito foi mudando um pouco, a gente passou a falar mais em interface, em persona de sistema, né, que é o... É, o que seria basicamente a diferença dessa persona de sistema? Ela não representa mais ou só os usuários ali, né, ela representa o sistema em si, é ela que vai atender esses usuários, né, claro que para a construção dessa pessoa a gente precisa conhecer muito bem os usuários, afinal de contas ela vai estar ali, ela vai existir ali para atender esses usuários, mas ela não é mais exclusivamente a representação do usuário, se do sistema, né, então eu acho que essa é uma diferença importante na hora de falar dessas duas coisas nesses dois mundos, né, então para as pessoas que só trabalharam com voz, ou com interface de voz, elas já conhecem melhor e sabem melhor dessa pessoa no sistema. Eu vou te fazer uma pergunta agora que eu tenho certeza, eu já tenho algumas aqui, mas eu tenho certeza que a grande maioria que me acompanha, como eu tenho o curso de locução, né, locução comercial que envolve também URAS e sistemas, eu vou te perguntar como você faz o casting? Ah, certo, para chegar na seleção da voz, né? A gente falou da persona, da formação da persona, como ela é importante, se você quiser falar um pouco mais dela também, como ela se forma e as características dela, porque aí é que você vai para o casting, né? Me fala um pouquinho como é que é isso. Isso, é porque, assim, o ponto que eu ia chegar basicamente é que, assim, a persona em si, ela não é só a voz, né? Assim, a voz é parte daquilo que a gente precisa ter para compor essa persona que já foi estudada, já foi trabalhada lá atrás. Então, para a gente pegar um gancho aqui, é voltar para aquele início do projeto que a gente estudou a marca, né? Conheceu bem os usuários, sabem bem quem são, onde que eles vão usar, por que que eles querem usar, né? Como que essa marca se relacionam com esses usuários, a gente vai usar essas informações para ir atrás, depois, de uma voz que represente essa marca, né? Ou que tem essas características que a gente quer, né? Para que no atendimento a marca esteja o tempo todo presente ali, né? Assim como... Então, assim, a voz em si, é claro, ela é um componente importante, ela ajuda a gente nessa construção, né? Só que a pessoa, ela também pode se expressar de outras formas. Como eu falei, ela pode também ter usado recursos visuais quando isso existe, né? Ela pode ter tanto voz, como ela pode também ter visual, dependendo da ferramenta que estiver sendo construída ali, né? E ela engloba ali, então, uma série de trabalhos, em que a voz vai ser mais um componente que vai complementar, que vai complementar esses trabalhos, né? O porquê da voz ser tão importante, né? Até para a gente chegar nessa ideia de como que a gente vai atrás, né? De quem que a gente busca. Também não sei se é de familiaridade de todo mundo, né? Se existem coisas, números aí que são mais comuns, mas outros que nem todo mundo tem acesso. Mas eu sei, por exemplo, se existe uma regra que a gente chama de 7, 38, 55, né? 7, 38, 55? É. Tem que ser coisa de programador, né, gente? É. O que significa isso? É uma regra, na verdade, que vem da comunicação, que ela mais ou menos diz o seguinte, assim, que 7% da compreensão da comunicação falada, da gente falar, assim, ela vem das palavras reais propriamente ditas que a gente usa, né? como é que você vai compreender aquilo que eu estou falando? Vai vir, 7% só vem daquilo que eu estou falando. 38% vem baseado na forma que eu estou falando. Nossa, é verdade. Então, assim, é um número bem bastante expressivo se comparado até com o quê, né? Os outros 55%, que aí é uma quantidade muito maior, vem dos sinais faciais. Então, por exemplo, se você saber aqui se eu estou confortável se eu não estou falando com vocês aqui, né, agora nessa live, com base nos meus gestos, nas minhas expressões faciais. Então, percebam, mais da metade da comunicação ocorre por esses sinais. Body language. Só que o que acontece... Hã? Body language. Body language. Então, assim, o que que acontece? E o que que aconteceria se a gente retirasse o visual? Então, vamos tirar a minha câmera aqui, vocês não podem mais me ver. E agora é só ouvir, né? O que acontece de cara com esses 55%? Você tem que prestar muita atenção. Sorri, Bernardo. Fala, Sorri. Exato. Então, assim, eles somem, não existem, né? Então, assim, acabaram os sinais espaciais, né? Então, os assistentes de voz, eles não possuem esse benefício, né? Então, eles têm que trabalhar, basicamente, com o 38% e com, né, o 7%. Então, a gente pode ver, assim, que esse 38% que é por si só, né, ele é cinco vezes mais crítico que aquilo que é dito. Então, percebam, como fica muito mais importante do que o quê. É. É dito, nessas interfaces. Sim. Né? Então, o que que acontece? Adianta só a gente ter uma voz boa, nítida, límpida, clara, feminina ou masculina? É, timbre maravilhoso. Timbre maravilhoso? Não, porque essa pessoa vai estar dentro no mais, às vezes, até que ela tenha uma habilidade para pronunciar, para falar diferencial, ela vai estar dentro mais próximo do 7% do que dos 38%. Porque a forma, o como, a capacidade de interpretação de uso da voz dessa pessoa que vai contar muito mais para a gente nesse trabalho. Então, eu costumo dizer o seguinte, até tem uma pergunta meio, que ocorre muito, assim, né? Regina, que é dentro mais ou menos da sua curiosidade sobre a procura também, que é assim, ah, que vozes são mais procuradas? São as femininas ou são as masculinas? Já matou uma das perguntas, que é a do gênero, né? Sim, é. Porque existe, existe um tabu em cima disso, de que isso é uma, é uma, como é que se diz, é uma reafirmação de um comportamento machista da mulher que você serviu, que eu acho que não tem nada a ver, pelo contrário, e eu acho que é um mercado que abriu portas para muito trabalho, para muitos profissionais, eu não compartilho muito dessa ideia, mas vá lá, explique aí. Exato, assim, esse tabu, ele tem alguns fundamentos, porque, assim, algumas pesquisas foram feitas lá atrás, Assim, alguns testes envolvendo outras pessoas para poder, o que é, captar delas quais sentimentos que elas tinham ao ouvir determinadas vozes, por exemplo, né? Então, se fosse que elas, sempre aquela ideia de que a voz masculina em alguns contextos era uma voz mais confiável, né? Já a voz feminina era uma voz mais acolhedora, né? Eu vou dizer, eu vou brincar aqui, tá? Eu tenho que brincar com esse tema. Eu vou dizer assim, que a mulher resolve, cara, é só dar na mão da mulher que a mulher resolve. Foi no tono, né? Ela resolve. O homem já enrola, enrola. Exato. Então, existem fundamentos para isso, existem heranças que a gente tem sociais para essa interpretação, obviamente, mas isso vem mudando com o passar do tempo. Eu acho que é isso que deve intrigar muitas dessas pessoas que hoje ouvem falar em voz de gênero neutro, né? Sim. Ferramenta. Então, por quê? Porque isso veio efetivamente mudando. Não é meramente uma questão de se ser respeitoso contra determinados preconceitos, assim, né? Não é exclusivamente esse o caso. O caso é que hoje a gente entende, com base na experiência de desenvolvimento e uso dessas ferramentas, que é possível pegar uma voz, seja masculina ou feminina, e trabalhá-la para aquilo que a gente quer naquela marca, né? Seja ela do gênero ou do que for. Sim. e se... Então, a gente tem lá, a gente levantou durante os estudos iniciais que uma marca tem alguns determinados características, né? Como mais fortes. Por exemplo, é uma marca que tem a resolução como uma das características mais fortes, que resolve qualquer problema, né? Que é uma marca que ela pode ser alcançada de qualquer lugar, algo nesse sentido. A voz precisa, vai precisar representar isso. Então, a gente vai ter formas de se falar, vai ter, né? Formas de se preparar uma voz para poder alcançar esse objetivo. Então, assim, é claro que a gente pode achar que em determinados contextos, alguns timbres, algumas vozes, elas vão conseguir chegar nesse ponto mais facilmente, né? E outras vozes vão ter um pouco mais de dificuldades. Mas, eu creio hoje que para esse trabalho de seleção, de escolha, de se chegar até alguém que vai representar aquilo que a gente projetou, desenhou para poder representar a marca ali, ele tem muito mais a ver com a capacidade de interpretação das pessoas, assim, de usar a voz para poder interpretar um personagem que foi criado. Sim. É mais um trabalho de assumir como um ator que é capaz de fazer um papel em que ele é, por exemplo, um mecânico, uma pessoa mais simples que lida o dia a dia com pessoas mais simples e tudo mais e um executivo. Então, o profissional, o ator que consegue lidar com essas variáveis, se adaptar na maneira de falar, porque, você falou uma coisa interessante, mas quando a gente tampa a imagem, se eu sorrir, aparece, se eu ficar brava, também aparece. Sim. Todas as expressões... Pelas formas, com tudo, são características da voz. E a gente tem que, o corpo da gente tem que ajudar nessa interpretação, né? É muito importante que a gente use o corpo para ajudar nessa interpretação. Sim, sem dúvida alguma, sim. E eu acho, pegando até o exemplo que você utilizou, se a gente precisa de que... Eu prefiro iria hoje, se fosse atrás de uma voz, para fazer definados trabalhos, alguém que, por exemplo, conseguisse com a voz me mostrar, sem que eu visse a imagem dele, um executivo e esse mecânico mais simples fazendo atendimento. Ou uma secretária, um secretário que estivesse dentro de uma oficina que vai atender um público, mas tem uma linguagem específica, e outro público que tem uma linguagem completamente diferente, essa mesma pessoa com uma voz, com a voz dela, conseguisse demonstrar que ela consegue fazer essa transformação, ela consegue atuar para poder transmitir essas características que a gente precisa. Isso. E quando você diz atuar, e quando você diz atuar, Bernardo, eu estou falando isso, eu estou complementando porque eu conheço o Bernardo, mas quando ele diz atuar, não é atuar no sentido de fingir, mas sim... Não, né? É aquele exemplo que você utilizou do ator, é uma atuação mesmo, é atuar, é como um ator que faz um determinado personagem no filme e é capaz de fazer um personagem completamente diferente em outro filme com o mesmo brilhantismo. Isso é muito engraçado, Bernardo, porque eu vejo que, por isso que eu falo para quem entra nesse mundo do mundo de comunicação, da locução, do mundo da voz e da atuação, atores que a gente tem que se despir de todo e qualquer preconceito. Nós tivemos aqui na sexta-feira um professor de PNL que falou que toda ação tem uma boa intenção, qualquer que seja ela. Eu achei aquilo assim, porque eu sei que às vezes dá um impacto, a gente usou um exemplo muito forte lá, mas é que se você não é capaz de se colocar no sapato do outro para ter a conexão e conversar com uma mesma língua não faz a conexão. Então, passa por isso que a gente está falando de você estar num ambiente simples ou precisar falar simplesmente de uma outra maneira e não conseguir, não se adaptar a esses diversos meios. Exato. E a atuação tem um papel fundamental nesse sentido, porque as pessoas devem saber, talvez mais as que trabalham com voz saibam um pouco mais, mas assim, a gente consegue com a voz em frações muito pequenas de segundos identificar características muito rapidamente de quem está falando com a gente. Então, a gente leva frações de segundos para identificar o gênero, para poder identificar mais ou menos o grau de instrução, mais ou menos a gente... A personalidade até. Exato. o nível de tensão que aquela pessoa está naquela circunstância. Então, são coisas que a gente faz num período de tempo muito pequeno, mesmo sem ter imagem alguma. Isso traz uma responsabilidade muito grande para a voz, porque as pessoas têm que entender que, e as marcas, principalmente as empresas, precisam entender que se elas não investirem para que esse trabalho seja feito de forma profissional, minuciosa e com os devidos cuidados que um trabalho desse exige, as pessoas que falarem com essa marca, elas vão formar essa opinião independentemente do trabalho que elas se esterem. E aí não é questão de tirar uma pessoa, você está com um sistema montado em cima daquilo. Exatamente. o prejuízo é muito maior. Então, não importa. Se você não tiver esse cuidado, não se preparar para fazer essa comunicação, porque tem muita gente que hoje, principalmente com... A gente viu a tecnologia durante esse tempo também, as pessoas... Eu imagino que na conversa que vocês tiveram também sobre URA, sobre assistência espiritual, vocês devem ter falado talvez um pouco disso também, porque... Até os termos foram mudando com o passar do tempo. Naturalização, humanização, parece que isso vinha para o mundo, o mercado, as pessoas ficavam pedindo por aquilo muitas vezes sem conhecer. Então, eu quero que a minha URA seja humanizada, quero que a minha assistente vá lá, lá, lá. E conhecendo um pouco o que aquilo significa. Significa, é. Eu lembro, não sei, talvez eu já tenha comentado contigo... É pasteurizar alguma coisa que tem que ser muito bem estudada, porque cada marca é uma marca. Você não pode tirar dela a identidade que ela traz de uma hora para a outra. Simplesmente porque você... A humanização não é que todo mundo vai falar, ah, legal, valeu, hein? Exato. Ou você simplesmente pegar uma pessoa lá que não tem experiência nenhuma de trabalho com a voz, nunca fez nada nesse sentido, e, sei lá, é uma pessoa que está com uma função grande diferente, eu vou falar, cara, olha, atende o telefone aqui como se estivesse atendendo na sua casa mesmo, porque aí vai ficar natural, vai ficar bem humano, sabe? Porque aí a pessoa não vai ter a percepção de estar falando com uma máquina. A gente grava esse prompt de você falando como se estivesse na sua casa, põe no ar e está humano. Olha, os locutores vão começar a te mandar coração, assim, ó. Não é, porque a pessoa, a marca, quando a marca faz uma coisa dessa, ela está entregando para o cliente dela uma visão, eu imagino, completamente distorcida daquilo que ela gostaria de fazer. Exatamente. E as pessoas vão formar uma opinião sobre ela com base nessa gravação. Sim. Elas vão olhar aquilo e falar, nossa, né? Sim. Mas eu estou falando realmente na empresa X, né? Porque... Sim. Isso tem acontecido até na televisão, em comerciais de TV e de internet. A internet, hoje, ela está com muito mais cuidado, eu acho, do que até a própria, às vezes, televisão. Porque você é tão segmentado o público que aí você estuda o usuário, quem é, como você vai falar. Tem um cuidado, às vezes, até maior do que um tiro de canhão que você fala, ah, então põe aí, né? Vamos ser natural e pronto. Exato. Ou vamos ser engraçadinhos, ou vamos ser alguma coisa desse tipo. É. E as pessoas acham que foi isso que causou o impacto quando elas pegam casos que foi o bem-sucedido, por exemplo, sabe? Ou que ganhou uma repercussão muito grande, quando, na verdade, elas desconhecem o trabalho que é feito nesse sentido, porque a marca está ali o tempo todo, está sendo representada ali. A imagem que ela quis e que as quer formar. Então, a voz tem que ter... Essa conexão. Exato, isso mesmo. O Felipe Schupp está dizendo boa, Bernardo, abraços. Estamos te mandando um abraço aqui. Eu já vou entrar nas perguntas, mas eu queria fazer mais perguntas. Você, a gente já vinha falando de uma mudança de mercado, de um aumento no volume desse tipo de trabalho. Eu queria saber o que aconteceu com o impacto do corona nesse mercado. Você acha que cresceu, que a tendência é aumentar? O que você acredita em função desse cenário que a gente está vivendo? Joia, essa é uma pergunta interessante, porque, assim, eu imagino que as empresas estejam vivendo situações diferentes, porque mesmo nas de tecnologia, obviamente. A gente, no Marilu dos Casos, a gente atende clientes, eles têm lá recurso tecnológico, obviamente, mas, às vezes, a atividade fim da empresa não é vender só. Então, o que os impacta impacta a gente também, diretamente. Então, a gente sabe que essa situação atual, ela trouxe dificuldades incontáveis para os nossos clientes também. E, assim, o que a gente tem visto mais acontecer são tentativas de se criar recursos mais imediatos para poder ampliar, ajudar as pessoas nessas circunstâncias, na busca por informações ou na busca por resoluções de problemas que não puderam mais ser resolvidos durante esse período ou não podem mais ser resolvidos que, sei lá, que antes necessitavam de uma presença, de algo nesse sentido. Então, as empresas têm muito corrido atrás de criar soluções alternativas para isso, para poder, como é que a gente vai poder criar um novo recurso que antes a pessoa tinha que fazer de um jeito e agora tem que fazer de outro. Isso implica, muitas vezes e a gente tem que fazer pequenas intervenções nesse sistema, seja numa URA, um dispositivo para poder fazer uma gravação, fazer algo nesse tipo que tem que ser feito também atualizar, tem que ser feito às pressas e a criação de novos chatbots para atendimento de delivery, principalmente que cresceu absurdamente o delivery e não tem como segurar esse delivery. Exato, não só para o delivery mas como também para atender um volume muito grande de clientes que antes não eram atendidos com a mesma frequência, uma quantidade enorme de pedidos que surgiram num período muito curto, pessoas, vejam essas companhias, agências de viagem que tiveram que oferecer resoluções de problemas em um espaço de tempo muito curto e de um volume muito grande de pessoas. Então, essas ferramentas automatizadas tiveram que entrar muito nesse sentido também, para elas conseguirem abraçar essa quantidade grande de pessoas tratando um volume de pedidos gigantescos. Então, eu vejo que, por exemplo, diferentes profissionais muitas vezes não acostumados a fazer esse trabalho à distância tiveram que entrar nesse universo. Ah, é uma gravação, mas eu estou sempre acostumada a te ver, a ir em estúdio, a usar aqui o recurso, agora eu estou tendo que entrar numa chamada, receber essa expressão. Você estava fazendo gravação online à distância? A gente, nesse período principalmente inicial agora, a gente teve poucas demandas de pedidos de intervenção mesmo de correções de gravação, mas acabou que foi uma particularidade que nos contessem com os projetos em que a gente estava. Porque eles já estavam em fase até um pouco felizmente nesse sentido, que não desprendiam tanta necessidade de gravação agora. Mas, por quê? Porque a gente teria que fazer uso desse recurso, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, já fizemos isso outras vezes. A gente é uma série de locutores que eles já têm uma estrutura montada em casa ou conseguem, por exemplo, adaptar, improvisar uma gravação, fazem isso quando a gente precisa de algo emergencial e tudo. E sabe o que eu não te perguntei? Bernardo, você acompanha toda a gravação, todas as gravações que você participa ou só algumas ou só no princípio? Todos os projetos, você acompanha a gravação, você faz o coach também? Sim, o trabalho varia um pouco, por que varia? Porque depende do tamanho um pouco do projeto, a quantidade de áudio e tudo, a gente tem hoje profissionais bons para fazer um trabalho de acompanhamento da parte técnica e eu devolvo o abraço para o Felipe, que é uma dessas pessoas que eu sei que trabalha com a parte de áudio design e tudo, que dá um alívio para a gente muito grande nessa parte técnica também de avaliar a qualidade do áudio. Mas esse trabalho do coaching que é de fazer um treinamento para a pessoa que vai gravar para a gente incorporar essa pessoa, ele também é um pouco variável porque a gente tem profissionais pouco e muito experientes. nesse sentido. Muitas vezes a gente precisa passar um tempo maior no início do projeto para que esse personagem seja incorporado, não é um trabalho fácil. Quem talvez estiver nos assistindo ou ouvindo aí que está acostumado a trabalhar com dublagem, talvez reconheça isso rapidamente porque a gente sabe que muitas vezes essa pessoa está dublando, fazendo três, quatro, cinco personagens ao mesmo tempo, então ela precisa de se preparar, de ter um tempo para reincorporar determinado personagem em algumas circunstâncias. Então o coaching ajuda muito nesse sentido que é esse treinamento inicial e eu procuro fazer sempre, a gente procura na Anuncio, por exemplo, fazer sempre nos intervalos previstos do projeto que passam a ser planejados e adequados de acordo com o profissional que a gente está trabalhando. então se a resposta é rápida a gente já consegue dar uma liberdade maior. Se a resposta é um pouco mais devagar a gente precisa fazer um acompanhamento mais próximo. E você faz no casting que a gente falou, você faz essa escolha de vozes, mostra para o cliente, num casting geralmente quantas pessoas tem e quantos você leva para o cliente escolher? A gente leva o mínimo possível. Por que eu digo o mínimo possível? Porque o cliente muitas vezes ele não participa com a gente de todo o trabalho de seleção. Ele não está envolvido tão diretamente às vezes na pesquisa, no entendimento. Ele consegue, ele fornece muitas informações para a gente. Às vezes sobre a marca, trabalhos internos que já foram feitos. Mas quem vai para o chão mesmo somos nós. A gente vai conhecer o usuário, a gente vai conhecer às vezes o call center, a gente vai ter... Vai que ele escolhe uma voz que vai dar um trabalho tremendo na gravação. Exato. E que a gente sabe como essas pessoas muitas vezes, é lógico, às vezes elas formam uma comissão, às vezes elas têm um grupo mais preparado para fazer essa seleção, elas envolvem a área de comunicação, elas fazem, elas levam bastante a sério essa seleção, aí a gente se preocupa um pouco menos. Mas como a gente sabe que às vezes aquilo é só uma decisão executiva, não, eu preciso ter uma voz, eu preciso que vocês façam isso para a gente não procurar dar o mínimo possível de possibilidades de escolha nesse sentido, ou seja, trabalhar de forma mais apurada, para poder chegar naquela voz, naquilo que a gente entende que é o melhor para aquela marca, apresentar aquilo e mais do que isso, mostrar o porquê que a gente está fazendo essa escolha. porque deixar só com base na percepção fica aquela questão de ser assim, ah, eu gosto mais dessa moça, ah, eu achei que essa parece mais com a minha tia. Nossa, aí cada um vai dar uma opinião. Essa me tem uma memória de infância, umas coisas assim, entendeu, que costumam acontecer, né, então a gente quer fugir um pouco disso porque a gente quer que o projeto decore, a gente quer que o cliente fique o mais satisfeito possível quando disputar aquele trabalho ali, então não podemos errar e deixar que eles errem, né. Uma conexão de verdade, né, com o mercado. É, exatamente, assim, então é... E me fala uma coisa, como é que o profissional pode se destacar nesse mercado para ser encontrado por vocês da tecnologia? Porque eu tive aqui também o Alan da DI4U, que também é de sistemas. Como é uma área que eu curto, né, e tem um histórico aí de trabalhar, eu tenho trazido bastante gente envolvida com isso, o Felipe, você que me indicou até, eu conheci o Felipe só de nome e a gente, ele também me conhecia, a gente ficou se conhecendo melhor já online, direto. Então, como é que o profissional se destaca? Bernardo? Oi, isso aí talvez seja parte do trabalho que o pessoal lá do autodesign, eles precisem muito, né, que é um pouco dessa capacidade de atuação, acho que esse é um ponto diferencial, um diferencial interessante hoje, né, assim, lógico, ninguém nem todo mundo que tem um trabalho como a pessoa tem que ter necessariamente esse talento de ser ator, né, ou de atuar nessas circunstâncias, isso não é uma regra, né, o que a pessoa precisa ter muitas vezes é uma flexibilidade, é uma capacidade, uma maleabilidade, vamos dizer assim, né, você não pode ser uma pessoa inflexível no trabalho de direcionamento, por exemplo, né, assim, então, vamos supor, ah, eu tenho lá um profissional de voz lá que faz a parte técnica, já está acostumado, ele já recebe lá um voice talent lá, um talento de voz para poder fazer uma gravação, ele já sabe, ele já sabe aquilo que a empresa que o contratou quer, que tipo de postura que esse cara precisa ter durante o trabalho de gravação, então, ele vai cobrar para que esse cara grave dessa forma durante esses trabalhos, né, então, ele vai ter essa percepção aguçada para saber se o cara tem essa maleabilidade. Se a pessoa não tem essa aptidão toda para essa atuação, não é uma coisa muito simples, ela vai se acostumando aos poucos, mas ela precisa ter essa capacidade de se deixar orientar. É, isso é terrível quando a pessoa não consegue, né? Muito difícil, porque se a gente vê em experiências de projeto, que às vezes, principalmente, profissionais bem experientes da área, muitas vezes, estão acostumados a fazer determinados trabalhos e tem muita dificuldade de sair daquelas... Da zona de conforto. É, daquele trabalho anterior, sabe, que ele já fez, ele... Quando ele... ele descuida, ele está fazendo aquele mesmo personagem que ele fazia lá, sabe, antigamente, porque... Ele não abre comigo, né? Sim. Aí, quando você vai, muitas vezes, dar um toque e falar, olha, preciso que isso mude no sentido. Aí, há profissionais que reagem bem a esse tipo de intervenção e há profissionais que reagem um pouco pior, né? Assim, então, eu acho que um diferencial é essa abertura também, né? Além de treinar um pouquinho essa parte da atuação, eu acho que essa flexibilidade... De aceitar uma direção. Essa tranquilidade para aceitar uma direção, ainda que você, muitas vezes, não concorde com ela, né? Mas que você encara aquilo como uma parceria. Falar assim, deixa eu tentar entender bem o que ele está querendo, deixa eu tentar bem ver o que o seu profissional está querendo fazer, então, deixa eu tentar ver se eu não conseguir, vamos discutir juntos, né? Essa abertura, eu acho que ela é importante, porque a gente já teve muitos casos de desistir, assim, ou de virar e falar assim, olha, não, essa pessoa, ela não dá. Não vai dar, não vai rolar. Eu não vou conseguir ir além disso, aí a gente, pode dizer que ela estivesse vinculada ao contrato de cliente, eu falasse, olha, está lá, ela vai continuar, ela é a sua, eu gosto que você tenha um contrato, mas eu não consigo sair dela disso, sair com ela disso, sabe? Entendi. Esse é o máximo que a gente pode entregar em relação ao trabalho do meu. A ter uma voz mais natural, por mais que natural não signifique ser, sei lá, joinha, coloquial, ou, enfim, natural é o natural para cada cliente, para cada momento, né? Isso, ou, por exemplo, aquilo que é mais próximo da marca, eu vou chegar para o meu cliente, que ele contratou, a gente para fazer, falar, olha, eu entendo, se vocês têm lá um contrato, uma pessoa que já era a voz, né? Tal, tal, mas agora, ou nesse sentido, você quer um trabalho que se aproxime disso que foi projetado aqui. Então, eu tentei, há um limite, né? Do que a gente poderia fazer com esse trabalho, com essa pessoa, e não saiu o trabalho. Então, eu não sei se, né? O que que se... não pode ser feito, não pode ser feito. E uma dica, então, para quem está querendo, né? Entrar para esse universo, principalmente, os aplicativos, você está acostumado, né? Com outro tipo de trabalho, tudo assim, fazer gravações. Eu acho legal isso, sabe? falar assim, olha, fulano eu sou, talento de voz, eu estou buscando um espaço, olha que esse trabalho que eu posso fazer. Aí, a pessoa fala assim, mas eu não tenho nenhum projeto, eu não trabalhei com isso, não tem problema. ela grava, ela tem que se gravar, né? E hoje, está todo mundo acostumado, tem um celular, tem um dispositivo inteligente em casa, né? Uma gravação razoável, né? Porque se não, pega a ambiência, também fica um... isso é claro, a qualidade do áudio, sem dúvida. Ainda mais assim, ainda mais hoje, um dia que tem que, você tem que gravar de casa, né? Porque não dá mais pra... É, mas até em relação ao roteiro, por exemplo. Então, se a pessoa prepara alguma coisa, ela sabe, eu fiz um roteiro aqui, como se eu fosse uma assistente, que trabalha pra marca X, né? Fala aqui, ó, eu sou uma assistente virtual que trabalha pra marca X, grava lá uns produtizinhos, né? Um stagezinho, só pra poder ilustrar o trabalho dela, né? Eu acho que isso é hiperválido, diminui muito... Bacana. É, né? Você sabe que, eu estou com as perguntas aqui, eu estou com o canal do Moisa, acho que é Moisa, ele está perguntando, Regina, boa noite, Bernardo, boa noite, tem um cliente que pediu uma amostra de voz para a tecnologia TTS. Gostaria de saber sobre interpretação. A gente falou de interpretação até agora o suficiente, né? O TTS, ele tem outras... particularidades, assim, na gravação, né? Exato. Porque, assim, o TTS é transformar o texto em voz, especificamente. Então, é aquilo que todo mundo vê aí, diretamente, sendo usado por alguns buscadores, tudo que... Você coloca um texto lá e, clica no botãozinho, e transforma aquilo numa fala, né? Aquilo pode ser muito ou pouco natural, ainda tem muito a ver com a tecnologia ou com o recurso que se for utilizar para fazer essa transformação, né? Então, eu acho que, assim, a voz casar com o TTS, nesse sentido, ele nem tanto tem a ver com a interpretação em si, né? É claro que vai depender muito do trabalho precursor que foi feito para a seleção dessa voz. O TTS vai entrar onde? Para que marca? E o sistema também, porque cada TTS tem um sistema mesmo, de captação dele. É uma tecnologia. É uma tecnologia. É diferente. Empresas diferentes têm capacidades diferentes de fazer esse trabalho, de transformar texto em voz, com qualidades diferentes, né? Exatamente. A Miriam de Oliveira e o Nunes Valinho perguntaram qual o perfil ideal do profissional da voz nesse tipo de trabalho. Eu acho que você respondeu, mas... Isso, o que é que seria, o perfil ideal que eu acredito é que é alguém que, em base a que tem a abertura para se criminalizar com esse tipo de dispositivo, para ver mais ou menos como funciona, entender um pouquinho a lógica por trás, mas mais do que isso, uma flexibilidade para esse trabalho da direção e um esforço, uma dedicação para essa parte da atuação. que é algo que a gente quase sempre precisa, né? Que ele incorpore um determinado personagem ali durante o trabalho. Olha, eu estou recebendo um oi de uma pessoa muito especial. É a Pamela Natale, que está... A Pamela, ela tem um problema, tem uma deficiência visual e eu a conheci em função do aplicativo de TTS. Ela utiliza muito e eu a conheci com 15 anos de idade, hoje ela está, acho que, com 19, né, Pamela? E está no Canadá. Foi para o Canadá, inclusive, para aprimorar o inglês, mas também porque ela quer trabalhar com tecnologia, Bernardo, é uma menina inteligentíssima e que é trabalhar com acessibilidade. Ela foi para o Canadá também porque as oportunidades e a acessibilidade lá é muito mais desenvolvida que no Brasil, mas o grande gol dela é trabalhar com tecnologia e com foco na acessibilidade. Essa é a Pamela. Beijo. É um prazer, Pamela. E a gente, a Nus está lá, em Montreal, em Toronto, pode procurar o seu trabalho com tecnologia. Ah, procure. Isso, procure mesmo. O Laurence Shum, que é o professor que tem um curso de home studio comigo e também é professor em universidade e é locutor e tem estúdio, ele pergunta quais são as perguntas que devem ser feitas para compor uma persona. Certo. Bom, o trabalho de persona vem de forma casada com aquilo que eu falei um pouquinho no início, que a gente entende como o brand, que primeiro é o estudo, às vezes a gente precisa estudar a marca, a empresa, precisa entender para quem que a gente vai fazer esse trabalho. A gente vai criar a persona para quem? Para que empresa? Com qual qualidade? Vai se trabalhando com o exterior. fenótipos, né? Bernardo falando sério. Você tem que definir. Você tem que buscar formas de se entender a marca, nesse sentido. Eu costumo dizer assim, a pessoa leva em considerações algumas questões, eu preciso entender o propósito da marca, qual que é a emoção geral, o porquê da marca, e como é que essa empresa está se posicionada no mercado, onde que ela quer chegar, é preciso conhecer para quem a gente está desenvolvendo, está criando a persona, é preciso conhecer muito bem os usuários, que quem que vão ser os usuários da ferramenta que você vai ajudar a construir. Ou seja, quem que a persona vai atender, quem são esses usuários? Ou é preciso fazer um trabalho legal para entender quem são, de onde vêm, que tipo de problema que eles costumam resolver, em que contexto, em que ambiente, eles costumam ligar de um celular, eles ligam de outra coisa, ou eles não ligam, eles interagem com o voz por meio do computador ou de algum outro dispositivo. E um terceiro ponto que eu acho que vale bastante a pena comentar também, que é conhecer quem que essa pessoa pode muitas vezes ou substituir, ou complementar o atendimento, que são, por exemplo, os atendentes hoje, em alguns casos. Então, é preciso conhecer bem quem são essas pessoas, como é que elas costumam que trabalham, como é o trabalho que elas fazem de atendimento. Elas têm muito conhecimento sobre os usuários, muitas vezes, porque é parte da rotina delas, elas sabem por que as pessoas ligam, qual que é o nível de estresse, muitas vezes, desses usuários que estão ligando. Elas têm conhecimento sobre o negócio também, sobre a forma de trabalho. Então, essas perguntas todas ajudam a gente a criar a pessoa. Você sabe que eu estou com uma notícia, foi criado pelo Wesley, eu estive com o Wesley no Vale do Silício com a Estatis, ele criou, junto com um grupo, e é reconhecido pela ONU, uma assistente virtual brasileira que é feita para um aplicativo. E ela vai ter um avatarzinho também para ajudar os idosos a fazerem compras, porque eles não têm, eles têm muita dificuldade de comprar online, comprar por sistemas, eles não estão acostumados à digitalização, a trabalhar com, e clica aqui, clica lá, vai para lá, põe no carrinho, compra, parcelamento, eles têm uma dificuldade para isso. Então, foi criado esse avatar que se chama Alexandra, e vai entrar no mercado, vai ser lançada já já, eu soube disso hoje pelo Wesley. Ah, muito bacana, a gente vai ficar sabendo já já sobre ela. E a Márcia Caspari pergunta se vocês também projetam avatares ou se estes diferem das pessoas. A gente pode, a gente projeta na anúncia também, a gente projeta e trabalha com esses avatares, não, o trabalho não se diferencia nesse sentido, porque lembra, um pouquinho daquilo que eu falei no início, a diferença é que os cuidados vão ter que ser outros, porque com o avatar a gente vai poder fazer os recursos visuais, a gente não vai ter mais aquela limitação de não ter os 55%, lembra, que eu falei que vem da linguagem corporal, vem das expressões faciais, o avatar ele consegue transmitir mais, porque a gente tem os gestos ali para ajudar nesse sentido, mas de qualquer forma ele também está ali para poder representar a marca, então todo o trabalho que a gente faz de entendimento, de conhecimento da marca, usuários, porque a gente transporta para esse trabalho também, exclusivamente vós as suas particularidades, é um trabalho semelhante. O Adilson, que é um aluno nosso também, ele diz, trazer o texto através da interpretação de forma que o ouvinte ou o telespectador, seria o ouvinte aqui, se sinta tocado, que peso tem isso, Bernardo? Muito boa essa pergunta, porque é uma faixa que a gente não tenha falado tanto, mas é um trabalho que a gente tem que fazer também, que eu tenho que jogar a responsabilidade para cima da gente, porque assim, não adianta a gente cobrar, obviamente, uma interpretação, uma atuação, pedir uma atuação boa do profissional do talento de voz ali, se o texto que vai chegar para ele não for bem produzido e não tiver também respeitando todas essas características que eu discuti e que são características de representação da marca. Então, a nossa responsabilidade, essa é parte do que a gente tem que fazer também no projeto dessas aplicações, dessas interfaces, é criar esses textos. como é que a gente, e a gente escrever para a fala é algo muito diferente de escrever para a leitura, para algo, né? Que tenha a imagem junto. Você sabe que escrever para rádio, spots de rádio, sempre foi uma habilidade diferente do criativo. Tem criativos que escrevem muito bem para o áudio, porque é completamente diferente de escrever quando você tem a imagem completando. Exatamente. E é um trabalho que a gente precisa se preparar muito para ele também, que é conhecer sobre preconceito linguístico, sobre o uso da língua em diferentes contextos e por aí vai. Que, sei lá, é outra forma da gente conseguir entregar um texto para quem vai usar a voz depois para gravar que respeite todas aquelas características que eu falei antes. A Miriam de Oliveira diz que seria como o trabalho do dublador? Mais ou menos. Exato. O trabalho do dublador é interessante porque a gente sabe que ele está ali, ele tem que se preparar, ele tem que assumir um personagem, ele tem que treinar, então existe uma similaridade, sem dúvida, e ele tem que atuar um pouco. Então é um trabalho parecido. E a diferença é que o profissional que vai se preparar, o talento que vai entrar nesse universo precisa saber, conhecer um pouquinho também, ou vai conhecer com a gente o dispositivo em que ele vai aparecer, ou de que forma ele vai aparecer. Um filme pode ser hoje reproduzido em diferentes canais, mas é uma comunicação unidirecional. Um dispositivo permite interação, então é um trabalho diferente um pouco, então tem suas particularidades. e é nisso que eu acho que é incrível o trabalho de coach, porque você, você como locutor, não tem como saber de onde vem aquela frase, de onde você está vindo quando recebe uma frase, então se assim, você pode responder de uma forma, uma frase, de uma forma, com N formas, na verdade, né? Então, ok, vou fazer. Esse ok, vou fazer, pode ser recebido de onde ele vem, né? É a diferença daí. Fazer um paralelo com a dublagem, por exemplo, seria como é que um dublador vai dublar uma cena se ele não sabe o que está acontecendo naquela cena, né? Ou quem é aquele personagem, ou como ele agiria naquela situação, né? Então, passar o contexto para quem vai gravar é fundamental. É, é verdade. A André diz que gostaria de saber o que vocês consideram uma boa voz. De uma hora. Aí, André, a gente precisa voltar para aqueles pontos lá de trás, e, assim, a boa voz, né? Ela vai precisar atender as características, né? Assim, daquilo que a gente projetou, previu lá fazer, né? Para representar a marca. Então, uma boa voz pode ser uma voz, obviamente, existem algumas características da voz com as quais, talvez seja o caso dela, se ela for profissional da área, que ela já esteja acostumada, né? Assim, de timbre, né? Só que essas características, é claro que elas são consideradas também na hora que a gente vai fazer essa busca, né? Se existe uma dicção, algo nesse sentido, né? Assim, que trabalho que possa... Que não atrapalhe, né? Porque se você não tem uma boa dicção, você pode atrapalhar na interpretação. mas é uma coisa que pode ser legal e complementa um pouco a resposta para ela, que é que diferentes vozes hoje, de diferentes faixas, tipos, gêneros, ou o que que seja, são muito bem-vindos para esse tipo de dispositivo, porque eu imagino que daqui para frente as empresas vão tender cada vez mais a personalizar, né? Ou a focar e trabalhar nessas pessoas, né? Então, eles vão querer, dependendo do propósito da empresa, elas podem querer diferentes tipos de vozes, neles tipos diferentes de vozes. Isso complementa o Diogo Silva, que eu adoro o Diogo, encontrei ele numa feira de cosplay, nós nos conhecemos no Sul, e ele trabalha com moda, é um estilista maravilhoso, ele pergunta, Oi, Regina, primeiramente adoro, eu também. Segundo, como é a voz do mercado de moda? Existe diferença para outros nichos? Existem várias, até mesmo, no mercado de moda, né? Tem a moda praia, a moda surfista, a moda hardcore. Eu imagino que o Diogo seja alguém que consiga ajudar bastante os profissionais da área nesse sentido, para encontrar essa voz, porque, por exemplo, será que se eu perguntasse para ele assim, Diogo, se alguém ligar para você agora e te atender, você consegue me dizer se essa pessoa está falando em nome de uma empresa de moda, por exemplo, ou da empresa X, que é da área de moda, talvez ele consiga identificar bem. Sim. Então, é claro que devem ter boas trabalhos, características que sejam totalmente mais condizentes com essa área, né? Sim. vocês estão falando eu estou viajando aqui porque eu já fiz uma voz que era para representar um pessoal, uma executiva de publicidade e de criatividade e eu estou me lembrando dos briefings, do que a gente falou para criar essa voz, é muito interessante, é um universo que eu amo de paixão, e aí eu estou imaginando agora a voz da moda, que eu também adoro. Olha, tem tanta pergunta aqui que eu não sei como é que a gente vai fazer, gente, porque já são 9h10, nosso tempo acabou, porque ele tem família, está dentro de casa, eu vou escolher alguma coisa, o Felipe Chopes perguntou, eu acho que essa pergunta é danada do Felipe, Bernardo, gostaria de saber sua visão sobre uma boa documentação de gravação, como isso impacta diretamente no resultado? Ah, isso impacta muito, é isso. É danado. Porque eu imagino que ele seja um tipo de profissional que sofra muito com isso. Sim, exatamente. É, porque o que acontece para o pessoal entender, né, bem assim, é aquele material que a gente vai entregar, obviamente, para o talento de voz gravar na hora, né, assim, a gente pensa, a gente precisa se preparar bastante também, aí do nosso lado aqui também, essa sociedade é muito nossa, de entregar esse material nas melhores condições possíveis, né, e isso inclui pensar, por exemplo, até o dispositivo que normalmente o talento de voz usa para gravar, né, se, por exemplo, hoje ele prefere usar um tablet, né, aí eu gravo sempre com o meu tablet aqui, que eu vou passando, fazendo as minhas observações, a formatação do documento precisa ajudar nesse sentido também, né, então a gente diz, ah, eu preciso do, as colunas tem que ser mais assim, mais assado, e a gente, às vezes, vai percebindo isso, foi a experiência nossa, verdade, a pessoa, ela grava contábil, eu preciso entregar umas colunas um pouco mais assim, porque senão, quando ela for entrar trabalhar, ela não vai conseguir visualizar, né, então, eu acho que a pergunta do Felipe vai muito nesse sentido, a gente precisa preparar o documento, seja que, que vai desde a formatação, até as explicações necessárias para contextualizar, né, o talento que vai gravar sobre aquele ponto em que a aplicação está ali, né, esse documento precisa ser muito bem preparado nesse sentido também, né, assim, então, olha, você vai gravar aqui, é uma situação de erro, né, olha, você vai gravar aqui, não é uma situação de erro, é uma situação em que você está, em que você vai saudar, uma saudação, né, então, é preciso que o material ajude nesse sentido, porque se o profissional, se o talento precisar gravar no momento em que a gente não estiver lá presente, como é que ele vai fazer, né? Verdade. Olha, o Jorge Cury Neto e o Adriano Pequeno são dois que trabalham com inteligência artificial, o Jorge Cury Neto falou, trabalho com humanização de robôs na inteligência artificial, com publicação da Belas Artes em São Paulo, como está a evolução no mercado? Como é que está a evolução? Então, eu imagino que o trabalho do Jorge seja, deve ser um trabalho com voz também, pelo nome do governo, e pelo que ele está dizendo aí, ele está no trabalho de humanização, provavelmente ele deve estar trabalhando com algum assistente, alguma ferramenta automatizada, ele deve estar gravando para isso nesse sentido. Eu acho que o mercado para esses casos é parecido com o que a gente vem vendo para esses assistentes virtuais de forma geral, se eles estão sendo cada vez mais utilizados como forma de atendimento, e eu vejo que esse espaço tem crescido muito, eu acho que é uma coisa que a gente já comecei outras vezes em outros contextos também, eu acho que esse é o melhor momento nesse, eu diria, da tecnologia para esse tipo de trabalho, com esses assistentes. Então, se você, muitas vezes, vai ser a voz para um assistente como esse, talvez seja esse o momento nosso, aí, excluindo a parte do convite, isso atrapalhou todos os mercados, mas eu acho que esse mercado para quem atua é o menos impactado, eu acho. Eu acho, assim, eu tenho a impressão porque... Porque o que consegue ser feito pela distância, consegue ser feito fazer a distância. Eu e as pessoas que trabalham com esse tipo de trabalho estão trabalhando muito porque tiveram que adaptar os sistemas de atendimento dos que estão já... Isso, para as pessoas. Exatamente. Exato. Mas também ficavam sofrendo. Por exemplo, o próprio caso do Jorge, quando a gente trabalha com pelas artes, nesse sentido, se tiver tudo fechado, não funcionando, o cliente está ali perdendo também, uma hora, a fonte seca. Então, assim... E o Adriano... O momento é bom. Desculpa. Não, sim, só resumi que o momento é bom. E o Adriano Pequeno falou, Bernardo, trabalho com humanização também. Queria saber o que é decisivo para a direção do talento de voz. Eu acho que você já respondeu, mas na sua opinião ele pergunta... Eu acho que se ele estiver falando como talento, como talento é um pouco dessa flexibilidade para poder ser dirigido e um esforço para essas tentativas de atuação, de aprendizado para atuar. Eu acho que é uma coisa que é importante. Você já falou na condição de quem dirige, né? Aí, é importante que a gente aprenda bastante sobre esse trabalho. Conheça... Não é fácil, né? Assim... Não é um trabalho... A gente precisa conhecer bastante, podendo cobrar, muitas vezes, do talento algo que não faça sentido, porque os personagens também são as experiências. A gente sabe, muitas vezes, quando eles estão sendo dirigidos por alguém que não tem noção daquilo que está falando, né? Assim... É... Ou que está querendo construir uma imagem, construir um... um personagem que cujo discurso não casa com a prática, né? Assim... Daquilo que está sendo pedido ali. Porque eles são personagens, muitas vezes, são personagens experientes também, né? Então, é preciso pesquisar, é preciso trabalhar, é preciso saber quais as perguntas, é preciso conhecer técnicas, né? Assim... De como extrair, muitas vezes, do talento, o máximo que ele pode entregar, né? Assim... Sem estressar. ...tutando todas as limitações humanas, né? Assim... os intervalos, né? A preparação da voz, né? Tudo isso é bastante relevante para quem diria, né? As perguntas que podem ou não ser feitas em determinados contextos, eu acho que são as questões principais. Olha, a gente vai fazer a última pergunta, eu estou avisando as meninas, porque senão aqui a gente não vai parar. O Bernardo, ele é tão legal que ele já deu uma entrevista para a gente dentro do curso de locução comercial, explicando tudo isso e muito mais. Bernardo, eu só tenho que te agradecer pela tua disponibilidade. Mas eu vou fazer a última pergunta do Jota Júnior, porque eu acho importante. O sotaque atrapalha na escolha da voz para esse tipo de trabalho? Eu acho que ele pode atrapalhar e ajudar. Ele só atrapalha se você for atuar ou for representar algo que o seu sotaque te distancie daqui. aí ele pode ser mais um dificultador. Por exemplo, eu não preciso explicar para vocês nem contar que eu sou mineiro, né? Já deu para vocês sentirem. Muito pouco, Bernardo, eu mesmo senti. Você não é aqueles menininhos que falam de pouquinho, não é? Come pouquinho as palavras. Come pouquinho. se eu estivesse na condição de fazer um atendimento, vamos imaginar aqui em São Paulo, eu vou colocar um exemplo mais indústico, sei lá, de uma pizzaria que atende ali na região da Moca, que é uma migração italiana forte, que tem a tradição da comida e tal. Eu não sei se ele vai ser atendido por um mineiro ali com bastante sotaque, se o pessoal iria fazer uma identificação da marca já com tudo. sabe, assim? A não ser que seja uma pizza com um pouquinho de tutu, de feijão, torreira. Agora, se for uma saudade aqui em São Paulo vendendo uma comida mineira, talvez os mineiros gostassem de ouvir a minha vida. Olha, Bernardo, quero te agradecer imensamente a tua disposição de estar aqui. Já são 9h20, gente, eu vou ter que encerrar. Desculpa se eu não respondi todas as perguntas, mas quarta-feira tem mais, quarta-feira a gente vai entrevistar, Bernardo, a área, falando da área de mercado Rodrigo, da Code Studio, falando sobre o mercado de eventos que foi muito impactado com o coronavírus. Mas o Rodrigo é um design de ideias, eu só posso dizer isso, porque ele já criou coisas para poder apresentar e oferecer e servir aos clientes como uma ferramenta de trabalho. Então, quarta-feira ele está aqui e sexta-feira a gente fala com o Laurence Chum sobre Home Studio, do curso dele de Home Studio, que é uma época que não tem como, a gente tem que ter os equipamentos de áudio, né, Bernardo? Nos microfones certos, o Bernardo estava me mostrando o microfone que ele comprou e não deu certo, às vezes, não é? Eu comprei para a direção, então, olha como é que são propostos diferentes, né, eu não, obviamente, não sou talento de voz, não gravo, mas eu preciso dirigir à distância, ou muitas vezes, entrar numa, a gente entra em mini conferências diariamente, eu pedi que as pessoas me ouvissem melhor, né, aí você vai tentando os equipamentos também, imagina que para quem grava seja um desafio grande também, vai encontrar dentro do seu ambiente, né, o lugar onde você mora muitas vezes, aqui eu tenho problema com interferência de rádio, que eu coloco um microfone mais sofisticado que às vezes, além de captar o meu áudio, ele capta a frequência de rádio, né? Sim, sim, você mora perto da Paulista, de antenas? Sim, aí é complicado, tem que construir uma gaiola. É, é verdade. Gente, muito obrigada, Bernardo, boa noite, boa noite para você, olha, não esquece, eu não sei onde você está, no Facebook ou no YouTube, mas vai lá, curte a página, curte o YouTube, coloca o sininho, que o YouTube avisa você quando tem live, então se você quiser estar acompanhando a gente aqui, eu agradeço imensamente vocês estarem com a gente até agora, grande beijo e até quarta-feira. Tchau, Bernardo. muito obrigado, Regina, obrigado a todo mundo pela oficiência, pelo tempo, é um prazer. Até a próxima. Tchau. Tchau. Eu vou encerrar aqui. Tchau. 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 Obrigado.